Música Era pra todo mundo fazer, cara, vai de novo Vai de novo Música Olá, que tal? Está começando a 22ª edição do Priority Quarty Finalmente Estamos de volta? Estamos de volta no estúdio do Palmo, olha aqui, olha aqui O cheiro do palmo O bom filho a casa retorna O cheiro desse microfone é maravilhoso E hoje nós estamos aparecendo ali, vamos lá ver pra aquela webcam ali agora Agora não, ó Beleza, agora dá pra outra aqui Lando o mundo aqui, agora Eita, beleza Presta aqui também, agora Eita, beleza O editor que se foda Agora é o teu, Pérez Hoje estamos de novo com a banda Fermo Deitou Opa Vamos aqui trocar uma ideia de novo Comigo está o Dogfish E aê Bruno Bitola 20 Opa Eu sou o Diego Pérez, o cara que prefere comer pizza do que fazer sexo E vamos agora começar com as informações da semana Cadê minha caneta, valeu Tá aqui, meu, segue aqui Seguinte, Curizada, então Informações da semana Após 17 anos de espera Finalmente a banda The Cure Irá retornar ao Brasil Em abril A produtora XYZ Live Anunciou datas para o Rio de Janeiro São Paulo E nada aqui pro Rio Grande do Sul Infelizmente, né, Curizada Pra variar que a gente tá sempre por trás do negócio E não funciona, né É que a gente tá sempre por trás das coisas Não era nessa interrupção Todo mundo se pau no cozinhando já É, todo mundo se pau no cozinhando já No início do programa O link da descrição para download Da discografia completa do The Cure Tu viu que cada informação que tu vai falar Eu coloquei um nome diferente Eu vi É Dog Dog, Dogão, Dogfish e Dogginho Gostou? Não faz diferença se eu não ler aquilo ali mesmo É lindo isso, né, cara? É lindo, né? A banda The Pashmode Anunciou o lançamento do seu novo disco O que é muito importante Ó Pro mundo Intitulado Delta Machine O 13º álbum de estúdio deles Vai ser no final do mês de março E tem um link na descrição Pra baixar a discografia inteira Sem esse CD É, claro É? Não saiu, né? Não, 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 não Entendi Caralho, vai ter a discografia completa Pra baixar menos E esse que não saiu ainda Faz sentido Mas se você está escutando Esse programa depois de março Já tem pra baixar Ok, fica a dica Cara, a banda Cartel disponibilizou em streaming O seu novo... Steam ou stream? Streaming Seu novo single chamado Inspir... Inspir... Calma, calma Inspirit Que faz parte do próximo álbum da banda Collider A gente vai estar disponibilizando um link na descrição Pra vocês curtirem isso daí, cara A banda é boa Conhece? Conhece, conhece É legal? Fres me fez bastante É? Se é a banda Se é a banda Não, tô te perguntando Porque eu não conheço a banda Por isso Se é a Cartel Foi da onde o Fres me tocou Na música do Polo Ah, sério? Cada um encarnada se cria Tudo se copia Tudo se copia e o resto se faz xerox É, mais ou menos assim A gente também faz plágio? Tá aí a glória aí, né? Representando o Brasil Não é pra abrir assim Em cadeia nacional Assim, sabe como é que é Fala aqui Cara, seguinte A banda Funeral For A Friend Já está disponível na internet O novo álbum da banda Chamado Conduit E temos um link na descrição Para todos baixarem o novo disco da banda Ô cara Acho que vocês todos aqui da mesa Já ouviram O que é isso? O que é isso? Não é pra não atrapalhar Essa é só pra... Que é tudo, tá ligado? Eu achei legal Porque no primeiro episódio que tive aqui Tu deu a sua mão Que vocês queriam lançar em fevereiro E a gente tá aqui na primeira É mesmo, cara? Que bonito! Eu não me lembrava mais disso, cara Na boa Eu nem tô falando Conduit 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 Aquele negócio de parede Conduit Eu me lembro que a gente falou Um troço só É, sei mesmo Ô cara, e o álbum tá bem legal Bem legal mesmo Vale a pena Você tá escutando isso É, chega lá Ouve Vai estar ali o link Pra baixar Na descrição do programa Boa, Pé O legal é que agora Com as câmeras Dá pra galera ver Eu que tá com... Quer que tá roteando É, é o filho da puta que fazia isso Isso aí Todo mundo roteava E agora começou a filmar Só eu continuo roteando E eu assim, ó Eu nunca rotei Eu nunca rotei Não, no microfone Ah, mano, que fedor de bafo de mortadela Quase é, meu Ele falava de uma banda que eu não sei falar o nome Como é que você falou isso aqui? Corred in camera Corred in camera Corred in camera Estiveram no Rock in Rio, se eu não me engano, do ano passado Aquela jovem que também esteve aí Fala, tá ligado, tá ligado, tá ligado Isso não é o... Vocês estão repetindo a pauta, cara É a pauta 9 Quem está a pauta 9? Tá aqui Oi, oi, mas a pauta É pior que a gente não repetiu A banda A banda A gente falou de musica quando vocês estiveram aqui Quem? De musica Não, eu não Ah Então Eles lembram das notícias que a gente deu na época, galera Isso tá me apavorando, velho Essa banda que eu não sei falar o nome Em parceria com a revista Rolling Stones Disponibilizou seu novo álbum The After The Session Que? After Man After Man The Sension É que era o Ascension e o The Sension Ah Isso aí Quando eles vieram, a gente falou isso Eu me lembro Vamos parar a gravação A gente só upa o programa que eles vieram de novo, cara É, a gente não leva Vamos lá pra uma serva agora Em stream Um link na descrição para escutar as músicas Cara, agora a gente vai falar de uma banda que eu desconheço completamente Que é Senses Fail Boa Boa pra caralho, cara Essa banda foi a primeira banda que eu vi com gritos, aliás Cara, eu não conheço A banda lançou seu mais novo símbolo em streaming Chamado Mi Amor Mi Amor E vai estar Era pra ser Amor? Cara, o que tá escrito aqui, não sei Essa música vai estar disponível Vai estar presente No próximo álbum Renascer E que vai ser lançado no mês de março E a gente vai estar disponibilizando um linkzinho aí na descrição Pra quem quiser ouvir essa música Fechou Beleza Seguinte, cara A banda Silverstein Acho que é isso, né Silverstein, boa também Divulgou o clipe da música Massachusetts Esse nome é pra fazer Cara, velho Na boa Eu li umas 10 vezes antes de falar isso aqui pra não ter erro, tá ligado? Massachusetts Do mais recente álbum chamado This is how This is how the wind shuts É how mesmo? É how mesmo? Pode ir, acredita Então, beleza This is how the wind shuts Vê, senhor Eu tenho que falar errado Aí vai sair certo Quer ver? Vai E estamos disponibilizando o link para curtir o clipe na descrição This is how This is how Beleza Sucesso, sucesso A gente falou agora da banda que eu achei que a gente tinha falado quando a firma participou e a gente não falou A banda que eu acho muito boa Banda boa Caralho Né, dogão? Eu não acho, cara Qual a banda? Music? Cara, mas tu prefere pizza em vez de mulher, beleza Fico com a pizza, eu fico com a mulher, não tem problema Briga, 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 briga Cadê a soqueira? Cadê a soqueira? Não, não Sem soqueira Sem soqueira, velho Sem soqueira Tá Isso A banda Music lançou o seu videoclipe da música Supremas A música entrega O que que foi, cara? Recupera, ele para, ele não sabe ter diálogo entre os outros Que pariu Essa música integra o mais recente álbum deles, o The Second Law E estamos disponibilizando o link na descrição para ver o videoclipe da música O Pérez fica achando que a gente tá falando mal dele, ó Não, cara, eu acho que eu tenho que estar, né Cara, então eu vou falar agora de uma banda paulistana A Fates Pro... Prophecy Prophecy? Prophecy É PH em inglês, é F Eu tinha esquecido desse detalhe A gente... Vamos providenciar um cursinho de inglês pra gente esse ano A gente tá aceitando um patrocínio em cursinho Lemônia, beijo Então, a banda paulistana tá disponibilizando em streaming Seu quarto álbum chamado The Cradle of Life Cradle of Life E a gente vai estar disponibilizando um link pra download dessa música Na descrição Não, é do álbum Não é da música É do álbum Do álbum Dos caras É isso, Bruno? É isso aí Beleza, Bruno Muito bom, meu garoto Tá gostando de filmar, não esquece É que assim, cara A gente tem a semana toda pra providenciar o programa Mas a gente resolve ele na hora que tá acontecendo aqui É assim que funciona, entendeu? A gente termina a pauta meia hora antes Imprime, vem pra cá e discute ela aqui, entendeu? Aí acontece esse tipo de coisa Mas não dá nada Jesus Uhul Os caras tão invocando o demônio, né, meu? Tá louco Seguinte, gurizada A banda americana No Contest Lançou seu primeiro álbum no meio de... É, no meio? Isso aí No meio de 2012 Cara, fui eu que escrevi a pauta O álbum chamado... Essa eu tô perdendo O álbum chamado What's Past in Prology Com hardcore de velocidade e muita intensidade nas vozes Lembrando um HC mais tosco Assim, o estilo do som deles Mas tá bem legal É uma banda pouco conhecida aqui no Brasil Mas pra quem quer curtir algo novo Algo diferente A gente vai tá lançando Se der sempre Uma vez por pauta Uma vez por programa Uma banda, assim, desconhecida Ou com menos conhecimento da galera aqui do Brasil Exato Americana Da Inglaterra Francesa Até da Grécia a gente já lançou uma banda A Rússia De tudo que é lugar A ideia é essa, vamos lá A banda do Ivan Drago Tem, cara Tem umas bandas de outros países, assim, legal Porque a galera acha que pensa É, Estados Unidos e acabou Não, tem muita banda de fora também Tá aí na Inglaterra pra provar que Beleza Tá aí o que, meu? Segue! Fala, fala Tem na Inglaterra que eu prefiro mais bandas inglesas do que americanas, cara Eu prefiro bandas americanas Eu também prefiro bandas americanas Mas vocês preferem hardcore de lanchonete? Não, cara Até porque Sex Pistols é uma banda que foi montada pra fazer de ganhar dinheiro É uma banda montada por estilistas, na real Isso, isso aí É verdade, é isso aí Batei, batei, batei Beleza É 13, é 13? Não, 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 é 13 Caralho, velho, caralho, meu Puta que pariu, meu Não vou ter tote nenhum, meu Vamos agora conversar com a banda fermo que está voltando Vamos todos agora na palma do Ambrose Que isso, cara Ah Nasceu falando Eu não entendi absolutamente nada do que ele falou Se fosse um doutor de futebol É, mais ou menos isso A banda fermo, né Caralho, como é que está a formação de vocês hoje? Mudou Beleza Finalmente Tell me more, Valdeiro Não, não mudou Mudou o melhor, né, meu Saiu Saiu um guitarrista Entrou um outro guitarrista Que voltava conosco Não vê, já bastou Retornou a banda Meu patinheiro, Davi Fica caralho E vai fazer esse cabelo Não, 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 vou, cara O cara É crítico É, tem essa coisa Cabeleira, cabeleira dele Cabeleira, parece a Samara Saindo do poço Davi, então Davi A banda E trocou o nosso vocalista Que berra O grande Alex Chata raro Fala, fala Fala muito Não, a da futez já terminou Não, não sei o jogo Não, vai, agora A gente não tem pergunta Agora é só um bate-papo Agora é só um bate-papo, velho Entendeu Mudou, saiu os dois Quando a gente entrou no estúdio Eles largaram a banda Olha, não, deu umas treta Banda é treta, né, velho Banda é treta Não tem fase de casamento Não tem fase de correria, sabe Não tem fase de correria Não tem fase de correria, né Tem uma banda Que a gente não veja no olho Tá em cima Que estão os meus dedos conosco Não tem os que querem Os que mudam o pensamento Conforme o tempo E assim, chá Fim firme agora Nós vamos ceder Pronto Quem é que colocou a coca no cu Sumiu Qual coca? Ah, ele sumiu Ah, tá ali Apareceu com o meio Com três dedinhos O Magrão tirou a coca de trás do banquinho dele Tem um pouco de sede Pega a outra lá Legal, barulhinho Valeu coca pelo patrocínio É, só que o meu futuro Já continuo falando Já continuo falando É boa Credo, Magrão É isso aí Patrocínio Pepsi Aí o CD tá pronto Estamos tocando Já fizemos o show de lançamento Só que sem o CD Porque tem uma frase Foi aonde o show de vocês lançamento? Foi em Porto, né? Foi em Porto Alegre No Carletes Bar Muita federa Bar Tinha uma galera lá Ah, boa galera Que toca pra caramba Teve uma menina que levou um Um cartaz Eu tive que ver que o cara O cara não pode parar de trabalhar Pegaram o show do cara O cara vai trabalhando um pouquinho Tu vai conseguindo Imagina que tu tá Tu gosta de tocar na música Aí tu vai trabalhando Aí chega um dia Tem uma menina com cartaz Que tu tá voando Assim, tu bebeu Muito massa, né? Muito obrigado Eu não lembro o nome dela Gente, foi super lindo Olha, ela sabe o que te conheceu Mas, cara, tu lembrou do cartaz A menina fez um cartaz É inesquecível, cara Tu lembrou da intenção dela Tipo, ela pediu autógrafo E a gente não sabe ensinar A gente teve que botar Os polegar no cartaz Foi uma caneta assim, ó Caralho, velho Ah, muita federa Nós fizemos um show lá Só que não O CD não chegou ainda, né? Que a gente começou a chegar Pra tá a capinha Demitir Como a gente falou No começo E é isso aí Agora estamos já Continuando o show Fazendo uma cantão Toda agenda O acionamento O CD-Maker O novo CD-2 Estão tocando O som novo já Já estão tocando Pois é, é isso que eu ia perguntar Vocês já estão tocando O som novo no show O show é baseado No CD novo O show é todo Todo o CD novo Só tem três músicas Ou quatro do CD antigo Todo novo Ah, legal que vocês fizeram O lançamento Na casa de vocês, né? Ah, pode ser Que é em Porto, né? E foi que eu achava Que não ia Não ia estar Ah, Porto Alegre É meio furaco Não, é real É legal a verdade Porto Alegre não tem público Mas só pra ir Olhar a banda Da sua cidade Não vai Que merda isso É fácil, cara O Filton Rencanou Tipo, outro estado Aqui em Sanopoldo São Rambuco Cisalta Cisão do Sul Tipo, eu até sempre cheio A Porto Alegre, cara Mas não sei o que A hora de estar dando O senhor da galera Balotou A gente achou que ia Umas 20 pessoas E umas 100 pessoas Não parece muito Não parece muito Mas tá ligado É muito sim, cara É muito sim Fazer o The World De cobrou 10 conto No sábado de tarde Bah, foi de tarde Que massa Meu, eu curto a full Show que é tipo É de tarde Sábado de tarde Domingo de tarde É muito mais triste É uma outra vibe, né, cara É uma outra Muito melhor o tempo Porque minha mãe Quer que eu esteja em casa Os nove, né, cara Ah, daí a minha Oito e meia Já tem que estar dormindo É foda, né, cara Não, ele vai pra casa Pra comer É que o Felipe Tem que manter A alimentação De duas vezes Tem duas horas, né É ruim, né, cara Olha Botei o físico gostoso Botei a forma, né Botei a forma redonda Tu viu que tu já Tem um namorado aqui, né Tchuchu Goste o gurizinho Da outra vez Tu falou isso Pro Bruno, cara É E aí, cara Tá variando muito Apareceu o Mãe Novinho Se já for pra cima Esquecendo o Bruno aqui, cara A gente falou dele Aquele dia Claro, claro É esse aqui, ó É o gurizinho da banda É esse, né Ô, cara Eu vi um lance de vocês Tem uma galera Se mobilizando Lá no Nordeste, né Pode crer Conta um pouquinho Isso aí pra nós, cara Não, foi Tipo A gente tava É, foi Foi umas meninas Que publicaram um vídeo Pra nós Na internet No Facebook Botando, tipo Ah, eu gosto Eu queria mobilizar a galera Pra trazer a banda Do grupo pra cá Que é muito afim Quando eu vi Ela criou uma fanpage No Facebook Tipo, fermo E de uma pessoa Não, de uma pessoa Daí que eu vi Eu vi aí um dia Acho que uma noite No outro dia Apareceu que o Neil Curtiu na paia Né Boa Bom, vamos muito rápido Daí eles estavam fazendo isso Pros produtores de lá Nos chamaram Cara, eu Aí chamaram Ah, conseguiu Conseguiu Primeiro começou Com o João Pessoa E o João Pessoa Já partiu pra Recife Partiu os outros Fortaleza Aí veio um falar Ah, como é que bom Eu entro em contato com o outro Abril, junho Acho que era E fizeram uma turnê pra julho Pra cinco cidades Pra uma das duas Pra uma das duas Duas, né Só como a gente é pobre Trabalhando Não dá pra fazer duas Eles queriam uma turnê De duas semanas lá Tá, e a questão do praia Como é que a gente vai fazer Os ingressos Pra gente cobrir Já Como é que ficou Já mandou Um bom de ônibus pra lá Tô brincando Eu vejo ali Eu vejo ali, eu vejo ali Tudo bem Matalope, né Três dias viajando De ônibus aqui Tá lá Fala, só três São cinco dias A gente faz bicicleta Que a gente não quer pagar Imposto de governo É verdade Pra abril ou junho Tu falou isso aí Pra junho É, pra junho É, pra junho É, pra junho Matijal, cara É, João Pessoa Recife Recife Portaneza Portaneza Liel As maiores As cidades mais conhecidas de lá Coloca no meio E a fudeira aí Deita umas gregos Vendo um vídeo pra nós também Falando do sotaque dela É, legal É engraçado ver o sotaque De pessoas que não são do sul É, imagina Tipo, só que lá Você vai ver uma galera Falando daquele jeito Lá essa nossa E aí, tchau E aí, tchau Tá quente aqui Nós chegamos em Santa Catarina Conversando Quando vê o cara Bahia, mas tu fala um estranho Como assim? Bahia, mas tu fala É cantado, né, brother? Ah, tchau Não, nem falo nada, tchau Bahia, barbaredade É ameaçado, né Cara, o clipe que vocês lançaram Há quantas visualizações já está? Última vez que eu olhei É, eu olhei O último já lançado ainda Que eles lançou O chegou, já passou Dez mil já Pois é, tu postou Não sei o que Rumo aos quinze mil Rumo aos cinco? Quanto é que tá? Eu tava ali Onze mil Os quebrados Caralho E outra Graças a Deus Todos os clipes estão bombando O da Esconderijo Hoje tá com vinte mil e pouco já Que massa, velho E o último que foi O Bom Menino Que não é nem um clipe É um lyric Tá com dois mil Passou dos dez mil Tá uns dez Tá nove, tá nove Passou dos dez mil Que já é do CD novo, né Já é do CD novo O cara, conta aí um pouquinho De como é que tá esse CD novo De vocês, cara Tá bem louco a falar aqui Conta aí como é que ele vem Com o tipo de peso Qual é a ideia do CD Vem com o tipo do Felipe Vem do livro de Isaac Crowley Fala só um pouquinho mais perto Do microfone, meu querido Livro da lei Ah, faço o que tu queres Exato tudo da lei Exatamente, cara Essa frase é perigosa pra falar? Não, não É assim, você tem que saber muito bem O que tu tá falando Pra botar ela no ar A gente fez no show de Calitas A gente fez o esquema do pacto É, eu já entendi O nosso CD foi baseado Todo nosso CD foi baseado Na lei de Telema E Companhia Limitada Ai, isso é muito bom Quem conhece já Quem leu Quem leu Os estudos Sabe do que a gente tá falando E vai entender Ué, eu sinto falta de banda Assim, cara Antigamente tinha Eu tinha mais banda Mas eu tinha Todo mundo Ai, o amor O amor O amor O amor não existe, caralho O amor não existe Acorda pra mesa, meu Todo mundo que nem fala Ah, a música Amar é além Ah, então bonitinha A música de amor Uma das músicas do CD Se chama Amar é além Mas, tipo Quem sabe Sabe o que a gente tá falando Quem acha que é de amor Ah, tanto faz É legal Tem várias interpretações Isso é muito massa Isso é muito massa Foi a primeira vez que a gente pensou Quando a gente gravou Ah, fiz esse som Tá, Amar é além Tá ligado Daí Pra nós tem um sentido Que a gente sabe o que a gente tá falando Mas pra galera que curte também Pode ser pra vida dela Ah, de amor Na namorada Sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá Entendi de outro jeito Mas também tá certo Então esse tempo A gente ficou meio fascinado Que a gente viu nos vídeos E o YouTube é foda Quando é todos os fatos reais O cara começa a olhar Quando vê o cara A gente vai estudar Quando vê o cara A gente tá de cabeça No bagulho Só lendo aquilo Continua que a gente cortou Né, meu Tô Eu nem sei onde eu parei agora Cara, tu tava começando A falar sobre o CD Como é que foi gravar Como é que tá sendo Foi gravar O que que tu fez lá Foi muito maneiro gravar o CD Cara Foi uma faixa assim Que Faixa? O que foi faixa? Tu gravou uma faixa só? Uma faixa? Eu achei várias, cara Não, o Gui tá dizendo Foi faixa Mas era só uma faixa Tá nervoso, tá nervoso É uma faixa que foi picotando Sim, ó Pra mim O CD Mudou muito do Gui em Dança Superfandinho Ele ficou mais pesado O eletrônico tá mais Tá mais bem feito Tá mais elaborado A gente parou pra gravar, né? A gente parou pra gravar, né? A gente saiu muito Fez todas as músicas assim De coração Cada um Deu de si pra fazer o CD Foi bem feito, cara Todo mundo unido Gostei, meu Por favor Estou emocionado É isso aí Eu tenho que falar Não, porque é real A gente tá dois meses matando Gostando dinheiro A gente tá Fazendo imprensa Pagando O CD é com o Guns A gente gravou em duas noites Caralho O estúdio não Vamos lá, vamos lá, vamos lá E tocou todos os instrumentos Numa noite Toda a voz na outra E acabou aí Magrão gravou a batéria em três horas Todas as músicas Mas dá, agora a gente tá realmente Dois meses Dois meses Quase três anos Mesmo que a gente tem que ver aqui Até agora a gente tá do lado de tu Não, agora É que pra quem não tá vendo Nas webcans, cara Tem um Transformer Que a cara Dez minutos Ele solta um peidinho cheiroso ali Mas tá a fuder agora Quantas faixas vai vir, cara? Dez sons Dez sons Dez sons É a um Quer ver o nome da Google? Sim, claro Pode Pra divulgar, ninguém sabe A galera vai tá toda curiosa, né, cara A música número um Se chama Noventa e três A música número dois Se chama O que foi que foi? A música número três Se chama Ihhh, matou o esquecimento Libertos A música número quatro Se chama Bom Menino A música número cinco Se chama Só o tempo vai provar Essa é a balada A música número seis Sexto 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 A música número seis Sexto 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 A revelação A oito Não, não A maria lei A nove É Ios E a dez É imutável Muito obrigado Até a próxima Estamos com mais um boletim do tempo Quem curtir vai curtir Vai curtir pra cá Cara A agenda de vocês agora Para os próximos dias Meses Anos Cara Nossa agenda A maioria tá em aberto O pessoal vem Vamos fazer Vamos Mas como a gente Eu só confiro uma data Após o pagamento Após o sinal de 50% Pagar mais Mas é a gente certa a fazer A única data certa Que nós temos É aqui do dia 23 de fevereiro No dia 9 de março Em Campo Bom 9 de março em Campo Bom Se não me atrapalhar Sempre não vai falar Claro Mas se não me atrapalhar Não é estoque de 23 agora Aqui em São Leopoldo Do ladinho aqui Vai tá foder Espero que a galera Que já tem uma galera Que diz que vem Que vai Estaremos lá A gente tá sendo de ônibus É, contamos com vocês também lá Pois é Tu comentou isso, cara Vocês estão vindo de busão Lotando Tive um ônibus da DMLU lá Puta merda Estamos fazendo um ônibus coletivo Ônibus do rock 20 reais Ingressa o ônibus E de volta E mais um matão de sela Quem entra antes das 11 horas Meia-noite no bar Ganha um matão de sela Tá barato, meu? Tá massa Tá bem barato Ingressinho, sela Transponte E putaria dentro do ônibus Que coisa que é o mais legal Então retira a parte do mais legal Ou depende do gosto Vai saber Pois é, não sei, né, cara Mas não vamos nos comprometer, né Melhor Esse tipo de coisa Pra não ter problema, né Meu, eu tive uma ideia aqui, cara A gente já fez a quest Aquela vez quando eles vieram Mas eu queria Eu queria fazer a quest pro gurizinho agora, cara Isso Muito boa, muito boa Vai ser divertido É toda tua É tu que vai responder Cara, a gente vai te fazer as perguntas E tu vai resumir a fermo Na primeira palavra que vier Fechou? Tá, fechou Vamos, cara Resumir é banho em uma arma de fogo Detralhador Boa, gurizinho Resumir é banho em um programa de computador Fodeu Pipe Cudence Muito bom Ai, Bruno Resumir é banho em uma atriz pornô Também sabe Não sabe o que é esse Se tu prefere ator, pode falar Não tem problema, velho Se o Silvio assente Essa aí, tu não sabe Não, não posso É clássica É clássica É clássica E como todo mundo risco de cinema Rapadura 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 Resume a banho em um monstro de cinema Sensei Godzilla Que é o melhor de todos Eu pego lá Bom cinema, cara Bom cinema, cara Tom Hanks King Kong Tom Hanks Tom Hanks, cara É um monstro de cinema É um monstro Resume a banho em um joguinho de videogame antigo Power Rangers The Movie The Movie O Super Nintendo Aquele que tu mora no primeiro Tem que ter a mãe do Tem que ter os caras Resume a banda num sabor de pizza Calabesa Superbio Jonas Muito bom Isso aí, né Isso aí, cara Boa, boa Passou no Quest Passou, passou A banda a gente tinha passado Mas como tu não veio da outra vez É iniciação Pois é, cara Felipe Grau Acabou os CDs Agora que a gente dava de brinde Pras bandas, cara E agora, cara? Mais CD, Felipe Por favor, Bottoms Qualquer coisa do gênero Mais CD Curte do Naruto, cara Gosta de Naruto? Eu gosto Então tu vai ganhar O carimbido do Naruto O que é o carimbo? Porque o do Sasuke é meu Eu não sei se que é meu Ganhei o carimbido do Naruto, você O que é isso, cara? Eu tô emocionado Eu queria dar um recado também, né Num anúncio básico É, agora nós temos o Praia O Praia classificado Classificado os Hardcore O Praia rádio anúncios Rádio anúncios Inventa o nome aí Rádio anúncios Rádio anúncios Tô aqui vendendo meu Fucão 77 Por 1.800 Mas consigo como o Diabo Azul Tem história, hein? O Diabo Azul tá em coma agora Não tá andando mais Você tem queimaduras graves Queimaduras graves Tô com base de queimaduras Não sei se ele vai passar dessa, melhor Então tô vendendo 1.800 aí Quem tiver interesse Entra em contato comigo no Facebook E entra em contato comigo É isso aí, cara É isso aí, cara É isso aí Cara, o detalhe Não importa, cara O recado foi dado Meu resto Foi dado um Fucca Se a galera Fucca é feita o set Troca por um notebook Ou um Xbox Ou os dois, né Mas a gente já viu A gente já viu esse Fusca Na primeira vez E é muito bonito, cara É verdade Metálico, né Vai um iPhone E um bonequinho de M&M's Ó, já dava o M&M's Rechama então Já dava o M&M's É bom, hein, cara Ih, cara Você quer conversar mais tempo com eles Tem um tempo aí, cara E aí Cara, eu ia dizer Vocês querem me passar algum recado Pra alguém Agradecer Agora que vocês vieram Dessa época de gravação Que sabe que é complicado, né Passamos por várias foda aí E queria agradecer ao Sebastião Que gravou no nosso CD Seba Agora mandar um abraço pro Seba E nasceu a filha dele agora É, parabéns Caramba, que massa Viu isso, Paulo? O Seba Que tá dois meses Aguentando a gente É meio louco É meio louco, né Mas ele gravou, gravou É muito massa Na verdade Lá no CD dele Ele não grava, assim Tipo O CD Ele não faz um pavote Pra quem não conhece Ele não deu No começo Não deu uma hora pra nós Depois ele viu Que a gente queria correr Ele gravou Sentou Produziu com o nosso CD Não deixou a gente gravar sozinho Quando eu tava desanimado Ele ia lá Vamos, Ricardo Vamos pensar assim Vamos fazer Vamos Ó a mensagem Deixa eu ler a mensagem Ah, soltadinho Todo mundo tem que ler A primeira mensagem Que tem na caixa de entrada Caralho Vai, vai, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos pelo ferro Como é que eu vou fazer Se eu não tenho celular Não sei Puxa e-mail aí Vou ler a mensagem A minha namorada me ligou Liga quando estiver saindo daí Eu te amo E se cuida é minha vida Vai, Bruninho Cara, eu tenho uma aqui De um número que eu não sei De quem que é Mas é cadê você, amor Vai, Daguinho Corpinho, hein Cara, a minha diz assim A sua conta em atraso Já está disponível no site Puta merda E a tua, Pérez A minha aqui, ó Te ligou Você recebeu ligações de 0414797133027 Só um pouquinho Eu tô aqui Eu tô no céu Ah, na minha Tem que perguntar pro ladrão Que ele me levou ontem Mas não devolveu o chip Dá uma ligadinha pra ele e pergunta Fica a dica pro ladrão Que merda isso, né, cara Brasil Devolve pelo menos o chip, cara Brasil é Brasil, né, cara Tu trabalha que nem um condenado Pra pagar um celular em 12 vezes O cara te rouba na primeira parcela É só O cara é que eu compro celular Eu compro celular de 120, né, velho 120 reais Eu compro de 50, cara O iPhone 4S foi 36 E a metade foi na hora, né É, um caraço de tijolão Exato O pior era no outro celular, né, meu Achei melhor Não, eu paguei a primeira parcela Isso aí, xinga mesmo Tá, gurizada Eu acho que é por aí, né Mandar um abraço pro Seba Mandar um abraço pro todo mundo, né, cara Um abraço pro William Herman Que é o nosso fotógrafo Que fez todos os nossos clipes até hoje É, hoje ele tá na Puta do Oeste, né Tá lá em Puta do Oeste Puta do Oeste Puta do Oeste Eu achei que ele ia vir aí com vocês Pra tirar umas fotos Ué, ele tava muito cuidado Ele disse, pá, meu, muda o dia Não, mas não dá, né Mas os caras que escolhem o dia, né Ele, pá, eu vou tá lá na Puta do Oeste Puta do Oeste, cara Vou dar um abraço pra ele Que sempre nos apoia Que fez a capa do nosso CD Fez tudo pra nós É, o que mais Que vai dar o canal Nesse tempo A todos os produtores Que nos convidam pra tocar Aos fãs do Brasil inteiro Que tão fazendo o cover da banda Lá no Facebook É, valeu pra todos É isso aí, a vocês Aí tá no programa Sempre que vai lá no espaço Valeu Muito de nada Muito de nada Muito de nada Isso aí Valeu, Laguinho Aham Tamo aí de novo Mais uma vez Umas imagens Vamos ver se a parede Ih, deu merda Ih, deu merda Uma vez Eu tô com essa queda ali Agora Bruno Neves Opa Gravamos aí É nóis É nóis mais uma semana É Essa aí foi a vigésima Sério, vai chegar uma hora Que eu não vou saber falar isso aqui É, vai ser a Vigésima segunda É, adesivo do Sasuke Sim, o cara risca pouco em cima ali Quer enxergar ainda Vigésima segunda Edição no Praia Hardcore Como se fosse um programa de rádio Só que não Muito obrigado Até semana que vem É, adesivo Eu não entro É, eu não entro Fechou, garçado Pronto Ó, acho que rendeu A gente esqueceu de falar Que ia tocar os sons novos de vocês Ah, opa Isso aí É, vai faltar Volta, volta, volta Volta, volta Espera aí Espera aí Não terminou ainda A gente esqueceu de anunciar Que vai tocar quatro, né Três Três sons novos Oito músicas novas Três dos dez sons Que vão sair no próximo CD Vai estar tocando agora Vocês já estão ouvindo de fundo Durante a entrevista E vai ficar rodando agora No final Depois que a gente parar de falar com vocês Muito obrigado Até mais Mostra a mão, mostra a mão Agora vai Agora vai É, vai É, vai Ele mostrou o fundo Não, não é nada. Não, não é nada. No dia que a Matos vem aqui os três campeonatos aqui, cara. Só que não tinha a gravação. Pô, da merda. Tiraram a campanha pra desagraçar, que seja a gravação que você precisa. O que eu posso amar 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 A tua vez tem direito de viver pela sua vez O poder ao que ele quiser, que falar o que vem entender A tua vez tem direito de pensar o que ele quiser O poder ao que o poder ao arcar melhor, que vestir ao que vem entender E seja o bom menino que o mundo mandou Mas a bandeira de uma bandeira Não há nada além do que o homem criou E o que o Fury tem que irá E o que o Fury tem que irá Porém Seja algum pedido no mundo Não há nada além do que o homem criou Não há nada além do que o homem criou Não há nada além do que o homem criou Plessa atenção Plessa atenção Plessa atenção Plessa atenção Beaconessor Beaconessor Beaconessor